Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não esqueçam também do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra quem me pergunta qual é a corrente espiritual que eu trabalho, se é umbanda, candomblé ou rimbanda, Eu respondo, meu bem, faz 44 anos que eu trabalho espiritualmente, fazendo todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de umbanda, se necessário, nos fundamentos de umbanda também. Caso você necessite de algum trabalho espiritual pra qualquer área da sua vida e deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp estão abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de bojos. Os orixás vão te orientar a esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Olha, hoje eu vou ensinar uma magia pra você que tá desesperado ou desesperada porque o seu amor te abandonou, hoje já está com outro ou com outra e você já perdeu as esperanças, mas continua sofrendo por amor. Então, meu bem, é uma magia canalizada e você deve fazer com fé, colocar toda a tua energia, a tua vibração pra que essa magia pra você dê o resultado mais rápido possível. Tá bom, meu bem? Tudo que é canalizado está vindo agora. Então, o que acontece? É ótimo que você faça e compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais a espiritualidade vai te ajudar porque você tá ajudando alguém, passando a magia, ensinando, né? Passando o que você está aprendendo. Tá bom, meu bem? Antes de ensinar pra você essa magia, quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que faça uma visita no nosso novo canal Tudo é Feto, Tudo é Crença com a Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Vamos à magia. Essa magia que eu vou ensinar pra você agora é na força do nosso grande, glorioso e querido Pai Xangô. Consegue entender? Pai Xangô vai colocar os emissários dele pra trazer o seu amado de volta com urgência. Se você fizer da forma que eu te ensino, com toda a sua vibração, toda a tua energia e fé, o mais tardar três dias você já vê o resultado. Então, você vai precisar de um mamão maduro, pode ser um mamão papaya, pode ser qualquer mamão. Você vai fazer uma abertura nesse mamão e vai colocar dentro do mamão o nome do seu amado ou da sua amada sete vezes. Aí, você vai pegar um outro papel você vai pegar esse papel pra escrever os nomes e você vai pegar um outro papel e vai colocar assim Meu pai Xangô, eu fulana de tal peço a ti que mande seus emissários aonde fulano de tal se encontra e age na mente e no coração dele trazendo ele pra mim imediatamente, definitivamente. Pai Xangô, faça justiça, eu peço confio no Senhor, então eu quero e decreto traz fulano pra mim, pra minha vida, pros meus braços dentro de três dias, o mais tardar três dias assim eu decreto, o decretado está pronto, você escreveu isso no papel Agora, em cima desse papel você vai colocar os nomes o que você já escreveu, o nome dele vai dar uma dobra e colocar no meio dentro desse mamão tá bom, meu bem? Pronto! Aí, você vai pegar uma fita vermelha pode ser um barbante também esses barbantes que faz tapete de crochê uma fita vermelha e uma fita marrom e uma fita branca no caso, você pode substituir as fitas por barbante de fazer é crochê, esses barbantes que faz tapete de crochê as cores é essa é branca, vermelha e marrom pronto! você com essa fita ou esse barbante você faz três voltas com cada barbante e dá seis nó seis nó em todos os barbantes ou fita qual for você usar você faz dessa forma dá três voltas numa mão e seis nó tá bom, meu bem? Pedindo Pai Xangô e todos os emissários de Pai Xangô trabalhando em seu favor e buscando fulano de tal que traga amarrado de corpo mente, alma, espírito o pedido é seu tá bom, meu bem? faça! você pode acender também uma vela do lado não tem problema a cor mas pode ser ou vermelha ou branca ou marrom pra Pai Xangô e os emissários dele tá bom, meu bem? terminou de queimar essa vela? pegue esse mamão trabalhado e põe ou num vaso de planta ou afastado da cidade no pé de uma árvore tá bom, meu bem? beijo no seu coração paz e luz pra você paz e luz pra todos